Bem, trazendo aqui uma questão de física para calcular resistência, corrente e DDP de cada resistor. Aqui é dada uma associação de resistores em série, o resistor 1 vale 2, o 2 vale 10 e o 3 vale 8. Qual é a resistência equivalente? Quando eu tenho resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma de 2 mais 8 mais 10, isso aqui vai dar 20, 20 ohm. Esse aí 20 é o valor da resistência equivalente, é a resposta da letra A. Sabendo que a resistência equivalente é igual a 20, eu posso substituir esses três por um resistor de 20, ele vai estar submetido à tensão de 60. Eu tenho um resistor, que é o resistor equivalente de 20 ohm, e para calcular a letra B, eu vou ter que dividir qual é o valor da tensão, 60, pela resistência, 20. Esse valor aqui é a intensidade da corrente que vai passar nessa associação, 3A. Corrente é a relação, se a gente sabe que tensão vão diretamente proporcional à corrente, a corrente vai ser a DDP pela resistência. Se a DDP vale 60, você vai dividir 60 pela resistência equivalente em 20. Aí você acha a resistência. A resistência que passa nos três é a mesma, vai passar 3A em todas. Se você sabe que vai passar 3A no resistor R1, R2 e R3, você já sabe como encontrar a tensão em cada um deles. Para encontrar a tensão 1, você vai multiplicar 3, que é o valor da corrente, vezes 2, que é o valor da resistência. A tensão 1 aqui nesse resistor 1 é 6V. no resistor 2, a corrente vai ser a mesma, 3, e o R2 vale 10, ou seja, no resistor 2 eu tenho uma tensão de 30, 30V. E na resistência 3 eu vou ter também uma corrente de 3, só que a resistência é 8, vai dar o total de 24V. Então aqui vai passar 24V. Então a tensão em R1 é menor, porque a resistência é menor. A tensão no R2 é 30, é a maior, porque a resistência 2 é maior. E a resistência 3 de 8 vai passar uma corrente de 3, vai gerar uma tensão de 24V. Se você somar os três valores da tensão, você vai encontrar 60V, que é o total. Então em uma associação em série, a tensão total vai ser a soma das tensões de cada um dos resistores. Já a corrente I vai ser a mesma. A corrente na associação é a mesma para os três resistores, só que o que vai mudar aqui é justamente a tensão. E é o que difere na associação em paralelo. Na associação em paralelo, a resistência, ou melhor, a tensão é igual, mas a corrente é diferente. Onde tiver menor resistência vai ter maior passagem de corrente elétrica. Essa questão aqui é uma questão bem legal. A gente volta com mais dicas no próximo vídeo. Valeu!